Cláudia Sobral, 52 anos, nascida no Rio de Janeiro. Ela deve se tornar a primeira pessoa nascida no Brasil a ser extraditada do país para responder a um crime no exterior. Cláudia é acusada de matar o marido, o piloto da reserva militar norte-americana, Carl Herrick. O americano marido de Cláudia foi assassinado no dia 14 de março de 2007, na casa deles, nos Estados Unidos. No dia seguinte, ela veio embora para o Brasil e no outro dia, o corpo dele foi encontrado. Cláudia recebeu o Domingo Espetacular na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, em setembro. Ela está presa desde abril do ano passado. Em entrevista, a repórter Renata Varandas aceitou conversar sem mostrar o rosto. Cláudia explicou por que ela decidiu se casar com Carl. Estava com 40 anos, eu estava desesperada para casar e ter filhos. Os filhos não vieram e o casal tinha problemas conjugais. Ele me tratava como uma prostituta e o alvo, o cerne de tudo isso foi que, assim, eu não fui tratada como uma esposa, eu não fui, não foi me dado o direito de ser mãe. Toda vez que eu engravidava, eu era obrigada a abortar. Eu posso te falar que o abuso foi, assim, levou a duas tentativas de suicídio. Eu fui internada no hospital, um manicômio, por causa da minha depressão, da forma como ele me tratava. Por que você não voltou? Por que você não deixou ele lá e veio embora para o Brasil? Mas eu tentei, mas eu tentei. É um homem muito persuasivo, um homem que se ajoelha aos seus pés e diz que te ama, que vai mudar. Durante a entrevista, Cláudia não disse com todas as letras que matou o marido, mas dá indícios de que isso realmente aconteceu, ao usar a palavra estopim e falar que não premeditou nenhum crime. O estopim foi o suicídio, foi o estopim foi que ele me internou, foi o fato dele ter me tirado do trabalho e não aceitado a gravidez, a terceira gravidez. Para a promotoria americana, Cláudia matou o cal a tiros. Ela teria usado o nome de solteira para comprar a arma do crime e ainda transferido dinheiro para contas bancárias no Brasil antes de tudo acontecer. A viagem repentina ao país natal também aumentou as suspeitas. No Brasil, Cláudia ficou nove anos em liberdade, se casou outra vez e abriu uma empresa. O governo americano queria que ela fosse julgada lá pelo crime e, por isso, pediu ao Brasil a extradição. Se condenada, Cláudia poderia até ser executada, porque o assassinato aconteceu em Ohio, estado americano, onde existe a pena de morte. Inicialmente, o Brasil negou a extradição. Cláudia nasceu aqui e um cidadão brasileiro não pode ser enviado para outro país para ser julgado. Essa norma está na Constituição. A pressão americana continuou. Em 2013, o deputado americano Tim Ryan propôs restringir os vistos para imigrantes brasileiros como uma forma de convencer o país a extraditar Cláudia. Cláudia morou nos Estados Unidos entre 1990 e 2007. Foi para lá com 25 anos, trabalhou como contadora, pediu e recebeu a cidadania americana. Segundo o advogado, fez isso por razões profissionais. Se você não é americano, você recebe cinco a seis vezes menos do que o contador americano. Então, ela se naturalizou americana para poder... Para poder exercer plenamente a carreira, o cargo de contador. É exatamente o fato de Cláudia ter se naturalizado americana que vai permitir a extradição dela. As autoridades dos Estados Unidos alegaram que Cláudia renunciou à cidadania brasileira ao se tornar americana. E por isso, poderia ser enviada para lá. Em 2013, o Ministério da Justiça do Brasil aceitou o argumento. Os advogados de Cláudia recorreram. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal em abril do ano passado. Naquele momento, Cláudia perdeu a nacionalidade brasileira e foi presa em condição de estrangeira, à espera de uma decisão final. Nesta semana, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, tomou essa decisão. Cláudia não é considerada brasileira e pode ser extraditada. Ela morava há muito tempo nos Estados Unidos e, após conseguir o Green Card, ela buscou a nacionalização, que é um segundo ato, um ato mais complexo. Isso é prefeito de trabalho, promoções... Prefeito de trabalho, prefeito de uma série de outros direitos civis. E, dentro desses direitos civis, ela jurou, necessariamente, que ela não mais seguiria e obedeceria a legislação ou regras de qualquer outro país que não os Estados Unidos. O advogado de Cláudia não concorda. No Brasil, não se perde a nacionalidade, a não ser nos casos expressamente previstos na Constituição, que não é a hipótese dela, e por iniciativa da própria pessoa, do próprio brasileiro. Pergunto, e os outros 300 mil brasileiros que estão na mesma situação nos Estados Unidos, por que o americano nunca se interessou em declarar a perda da nacionalidade desses outros? Normalmente, uma pessoa apenas perde a nacionalidade quando faz um pedido formal. Ao se tornar americana, Cláudia não pediu para deixar de ser brasileira. Mas o caso dela é incomum e novas regras tiveram de ser discutidas pelo Supremo. O que é nacionalidade, como se perde a nacionalidade, a situação dela, o fato dela residir nos Estados Unidos, do crime ter sido nos Estados Unidos. Quer dizer, todos esses elementos acabaram trazendo uma situação que nunca havia sido submetida à análise da corte. Na entrevista dada em setembro, Cláudia falou sobre o assunto. Eu não tenho vínculo com os Estados Unidos, porque eu não tenho móvel lá. Aqui eu tenho, eu sempre tive móvel aqui. Se ele caçar a minha nacionalidade brasileira, ele tem que caçar de todos. Ele não pode caçar só a minha, porque a Constituição é para todos. A Constituição, ela é para todos. A lei é igual para todos. Por que a lei está se transferindo? Nos Estados Unidos, a família de Carl Herrig, o marido assassinado de Cláudia, comemorou em uma rede social o que chamou de ótimas notícias. Na decisão de extraditar Cláudia, o Supremo fez uma ressalva. Pediu que, se condenada, ela não seja submetida a punições que não estejam na legislação brasileira. Por exemplo, a pena de morte e a condenação máxima permitida no Brasil é de 30 anos de prisão. Para o advogado de Cláudia, não há como garantir que ela escape da prisão perpétua ou pena de morte nos Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos assinem um compromisso, o Brasil não tem poder coercitivo para obrigar os Estados Unidos a fazer isso. Pela decisão da Suprema Corte Brasileira, os Estados Unidos terão 60 dias para levá-la de volta ao território americano, depois da comunicação oficial. Aqui no Brasil, não cabe mais recurso, mas o advogado dela pretende recorrer às cortes internacionais. É bem possível que venhamos a levar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque foi violado um direito individual de uma brasileira ná. Foi preso nesse fim de semana um dos acusados pela morte de...